Lindo a tia bonita, linda a tia bonita essa pronta, é a linda tia bonita, é a linda tia bonita essa pronta Amigo Oi amigo Família, bom, 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 bom dia Boa dia Boa dia Ola кор diab MIKE Boa dia Boa dia Boa dia Boa dia Boa dia Boa dra O que é limão ou que é laranja é doce? Ele quer fruta doce, quer fruta doce. Caramba é o luxo. Abre a rua da rua. Abre a rua da rua. Abre a rua da rua da rua. A lá de os dois com laranja é doce.